E aí galera, bora para mais um vídeo aí do Arc Server Manager. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz o cluster. Lembrando uma coisa, galera, vou explicar para vocês aqui bem no começo que para vocês conseguirem passar de um mapa para o outro, vocês vão precisar estar com as portas abertas, tá? Porém, ainda tem coisa que você consegue fazer com as portas fechadas aqui, tá? Você ainda consegue passar os itens pela nuvem, porque ele faz ainda a conexão pela pasta, porém ele não consegue ir lá na Steam, nos servidores, e achar o servidor que você está indo para o cluster. Ele está conectado, porém você não consegue fazer essa viagem, tá? Bem, aqui no cluster Arc de Transfer, você vai ter que selecionar um ID, tá? Eu troquei o ID para ele ficar um pouco mais simples do que eu tinha antes, beleza? Agora, galera, vamos pegar e clicar nesse maisinho aqui. E aqui ele vai criar um novo perfil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar o perfil do nosso Ragnarok. Porque já fica mais simples, tipo assim, se você configurou Breeding, se você configurou outras coisas já, todas as configurações de lá vai puxar para cá, beleza? Bem, vou trocar a porta aqui, só para não dar nenhum conflito. Caso você abra a porta também e tudo, você vai ter que abrir tanto a 7777 quanto a 27.016. Aí, se você abrir mais um cluster, você bota o 27 aqui, aqui 9, e por aí vai indo, tá? Cada um que você for abrir novo aí, cada servidor novo que você for abrir, você vai ter que aumentar um na porta e também abrir essa porta. Lá, quando você for abrir, você pode fazer intervalo de tal porta até tal porta. Também dá para fazer, beleza? Eu vou deixar um cardzinho aí, ó, que eu tenho um vídeo sobre como abrir porta, tá? Explicando o DMZ, quando você usa mais de um roteador ou não, tal. Então, segue o cardzinho aí que vai ser bem útil para vocês, beleza? Ok. Criamos aqui, só que aqui ficou também o Ragnarok. Então, vamos trocar aqui. Vou fazer um The Island, tá? Vou salvar. Já vou trocar o mapa aqui também, né? Porque tem que ser The Island. Ele não pode subir como o Ragnarok. Aqui, The Island. Beleza? Vamos salvar. Agora, temos que mudar a localização dele, tá? Você vai clicar nessa pastinha aqui. Beleza? Voltar aqui. Voltar aqui para vocês, que eu fui muito rápido, né? Tá aqui, ó. Server, server 1, né? Eu vou clicar aqui em servers. Essa pasta aqui é... Todo server que você criar vai ficar nessa pasta, beleza? Vamos criar uma nova pasta. E vou escrever aqui The Island server. Você pode ir nomeando também seus servidores de outras formas, tá? Por exemplo, se eu fosse trocar aqui, eu poderia botar... Ragnarok server. Aí, no caso, se eu fizer isso aqui, eu vou ter que trocar lá também, beleza? Só que, por enquanto, eu vou deixar server 1. Como ele já está aberto aqui, ele não vai deixar trocar. Ok. Tá aqui The Island server. Agora, eu vou vir aqui, ó. Set Location. E vou clicar em The Island server. Selecionar a pasta. Esse arquivo, esse aqui, é para você procurar. Você abre ali os arquivos locais. Esse aqui é para você determinar onde vai ficar a sua instalação, né? Do servidor. Beleza? Então, já está escrito aqui, ó. Installation Location para server. Vocês viram o que ele mudou? Que ele não estava dessa forma? Ele estava igual ao Ragnarok aqui, ó. Upgrade and Verify. Ele acabou de mudar para instalação. Porque ele fez a busca e não achou nenhuma instalação feita ali. Ele estava achando porque era o Ragnarok. Agora, não é mais o Ragnarok. Agora, ele já é uma pasta vazia. Então, eu vou clicar aqui em instalar. Bem, esse processo aqui demora bastante, tá? Vamos deixando aqui, ó. Vocês podem ver que ele vai falar que está extraindo e tal. Começa as porcentagens. Vai demorar para caramba. Quando terminar aqui, eu volto com vocês e a gente vai para a próxima parte. Galera, eu estava me esquecendo também que aqui em regras você vai ter que fazer algumas configurações. Que é essa parte aqui, tá? Tribute upload. Tudo isso aqui vai ter que estar desmarcado, tá? E a parte aqui em cima também, ó. No item download, no item suave download. Tudo isso aqui tem que estar desmarcado. A única coisa que vai ficar marcada é isso aqui, ó. Enable tribute downloads. O resto, tudo desmarcado aqui, tá? Para você não ter nenhuma restrição quando for passar seus itens. Beleza? Então, instalamos aqui. Só mostrando para vocês aqui, galera. Vamos vir aqui. Vocês podem ver que esse The Island deu praticamente 17 GB, tá? Então, cuidado com a quantidade de mapas que você vai instalar porque é bem pesado cada mapa, tá? Então, já tem em mente que cada mapinha que você for instalar aí vai dar mais ou menos esse tamanho. E isso que é o The Island, né? Acho que se for um Genesis 2 vai ser muito mais pesado. Então, beleza. Temos aqui o Ragnarok e o The Island. Temos a configuração aqui nos dois. E os dois vão estar com o mesmo cluster, tá? O mesmo cluster. Como eu copiei, eles já ficaram automáticos. Lembra de colocar essa seleção aqui. Que ela vai fazer tipo uma pastinha onde guarda as coisas para passar para o próximo. E beleza, então. Vamos startar os dois aqui. E testar para ver se está tudo ok, beleza? Startar aqui, startar aqui. E agora mais aquela espera de esperar subir os servidores. Bem, o The Island já subiu aqui. Só que ele já subiu aqui como arco com número aqui, tá? Como eu sempre digo para vocês. Quando ele subir uma vez, você sempre derruba e sobe de novo. Porque ele vai criar os arquivos iniciais, tá? Os arquivos de configuração e tal. Então, eu vou fechar só o The Island. Como ele foi o último a ser criado aqui, ele vai subir na primeira vez. E aí, eu vou subir ele de novo aqui. Provavelmente aqui o Ragnarok já deve estar subido, né? Já está em pé ali. E aí, é só dar start aqui de novo, beleza? Aí, ele já vai subir com as configurações certinhas. Senão, ele vem todo bugado. Beleza, então, galera. Já subiu aqui nossos servidores. Vocês podem ver aqui, ó. The Island dia 1. E Ragnarok aqui, dia 3, beleza? Eu vou entrar e mostrar para vocês lá o que eu estava explicando. Beleza, estamos aqui no obelisco. Como eu disse para vocês, ó. Se eu abrir esse obelisco e clicar em viajar, eu não vou conseguir achar. Porque ele não consegue procurar o servidor dentro da Steam sem utilizar a porta, né? Sem ele estar aberto e conseguir mandar o servidor para a Steam. Por isso que ele não consegue viajar. Porém, o cross está funcionando. Se eu pegar, por exemplo, aqui uma fibra. Eu vou colocar a fibra aqui nos dados, tá? E agora, eu vou entrar lá na ilha e mostrar para vocês. Ok, então. Aqui no The Island. Vamos abrir aqui. E, ó. Como vocês podem ver, nos dados, está a mesma fibra que eu passei lá. Então, tipo assim. Você consegue até passar Dino. Você consegue passar as coisas. Porém, você só não vai conseguir viajar com o sobrevivente. Porque ele não vai conectar a Steam. Essa parte dos dados é feita tudo pela aquela pastinha que eu falei. Que é quando você clica naquele diretório overrated. Que é do lado ali do cluster ID. É bem nesse local onde faz essa pasta, né? Ela existir. Na hora que eu mandei esse item, ele vai ficar naquela pasta. O sobrevivente poderia ficar também. Porém, você não consegue achar o outro servidor. Uma coisa que daria para fazer é dar um jeito, por exemplo, do sobrevivente ir para na nuvem. Aí você conseguiria, teoricamente, passar ele, né? Quando você fica naquela parte de baixar o sobrevivente. Então, para confirmar nossa teoria, galera, da pastinha. Eu vou simplesmente matar o overseer. Porque quando você termina uma ascensão, ele manda seu personagem para a nuvem. Então, se você mandar para a nuvem mesmo sem achar o servidor da Steam. É para a gente conseguir baixar o nosso sobrevivente aqui em outro mapa, beleza? Vamos ver aqui se ele morre assim direto. Vamos só matar ele aqui rapidão. Beleza, ele está aqui morto. E aí começa esse círculo, né? Vai agora ter aquela parte toda, né? Mostrando o fim do arco. Mas depois disso, vai aparecer para eu baixar meu sobrevivente. E é essa parte aí que vai ser interessante. Vamos para lá, então. Estamos aqui no fim. Clica aqui. E é essa parte que é interessante. Quando aparece isso, quer dizer que o seu personagem está dentro da pasta lá que eu falei do cluster. Então, o que a gente vai fazer? Vamos simplesmente sair, beleza? Vamos sair aqui. E entrar no nosso Ragnarok. Aqui no Ragnarok, galera, vou matar esse personagem. Beleza? E aí vamos fazer o que agora? Já vai voltar para aquela parte de respawnar, beleza? Você vai clicar em criar um sobrevivente. Baixar sobrevivente. E olha quem está aqui. Exatamente. O nosso personagem da ilha. Entendeu? E agora eu vou clicar aqui. Baixar ele. Como vocês podem ver aqui, o implante dele já é o implante da ascensão. Então, a gente conseguiu trazer um personagem da ilha para o Ragnarok através do cross. Porém, eu não consigo viajar com o personagem. Então, eu não sei se tem algum mod que pode servir para mandar direto o personagem para a pasta. Mas a pasta está lá. Ela está funcionando. Só que a Stig não deixa a gente conectar diretamente, pois a porta não está aberta. Então, se você quiser passar diretamente o obelisco bonito assim, você vai ter que arrumar um mod. Alguma coisa que faça você ir parar na nuvem ou abrir suas portas para poder viajar diretamente, beleza? Então, como vocês podem ver, o cross está funcionando. Eu consigo passar até itens normalmente. Porém, eu não consigo viajar porque minhas portas estão fechadas, beleza? Mas é isso, galera. Esse foi o tutorial. Espero que tenham curtido aí. Eu consegui explicar bem como funciona realmente o cross e como funciona essa pasta, mesmo com as portas fechadas aí. Então é isso, galera. Se curte o vídeo, deixe aquele like e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal do Gabi lá também. E é isso aí. Valeu, falou e fui!